Oi meninas, hoje eu vim fazer a tão esperada balinha fine. Então, eu vou mostrar pra vocês o motivo que eu demorei pra vir aqui mostrar pra vocês, tá? É o seguinte, olha, gelatina vem de 30 gramas, vem de 35 gramas e vem de 45 gramas. Eu testei com todas, com todas mesmo, pra não ter problema de que ficasse errado ou alguma coisa assim. E aqui na minha cidade eu achei essas gelatinas aqui sem sabor, essas marcas aqui, ó. E testei também com todas e todas deram certo. A questão é que quando você pega uma gelatina de 35 gramas, tá? Se você for usar duas gelatinas, uma receita duas de gelatina, você vai usar 100 ml de água e vai usar dois pacotinhos. Pra cada pacotinho de água, pra cada pacotinho de gelatina de 35 gramas, você vai usar um pacotinho de gelatina sem sabor e 50 ml de água, tá bom? Então, vocês entenderam, né? Eu só dobrei a receita aqui pra vocês. Quando você pega uma gelatina dessa aqui, de 30 gramas, você tem que tirar um pouquinho de água. Mas é um pouquinho mesmo, gente. Uma coisa de duas colheres de água pra que ela fique na textura certa, tá bom? E no caso dessa aqui, no caso dessa aqui de 45 gramas, você pode... Dessa marca aqui, tá, gente? Que é uma marca mais barata. Antas, essas duas aqui são marcas bem baratinhas, né? Essa aqui, você pode continuar com 100 ml de água, a mesma coisa, pra 45 gramas de gelatina, tá bom? Isso não fez diferença nessa gelatina aqui. Já nessa aqui, já fez uma diferença. Eu recomendo que tire duas colheres de água pra que fique numa textura bacana, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer... E tem essa aqui, que é, como eu disse, que é a receita redonda de 100 ml de água. Outra coisa também que eu testei, que foi a gelatina diet, né? Porque todo mundo aí tá tentando mudar alguma coisa na alimentação. Então, eu peguei essa gelatina aqui, que foi a única que eu encontrei, a única que eu testei, tá bom? Peguei de flamboesa porque tem muitas balinhas finas que são de flamboesa, tá bom? Então, vocês podem ver aqui que ela tem 12 gramas, não é isso? 12 gramas. O que que acontece? Você vai poder fazer ela, em vez de 50 ml de água, você vai colocar 40 pra cada pacotinho. Então, seria 80 ml de água para as duas, tá bom? Então, vamos lá pra receita? Então, vamos lá pra primeira receita. Então, eu vou usar essa aqui, tá? Que foi a que todo mundo, tipo assim, ficou pensando, 45 gramas e tudo mais. Mas, então, eu vou fazer com essa. Tá aqui as duas gelatinas. Agora, você vai pegar uma colher. A colher vai mexer um pouco ela pra perder aí o amarelo e o azul. Pra mexer mesmo as duas gelatinas. Agora, você vai pegar, né, o 100 ml de água que você já separou aqui e vai colocar e vai misturar muito bem, tá? É cerca de um minuto misturando bem. Você pode ver que a consistência dela já vai mudando, ela vai ficando bem firmezinha, tá? E agora, você vai deixar esse aqui descansar por 10 minutos. Enquanto descansa esse, eu já vou marcar aqui, eu vou fazer a outra gelatina, que muita gente também tem dúvida, tá? Eu escolhi essas duas porque é a que mais dá dúvida, né? A que tem mais, é... mais pozinho dentro e a que tem menos, né? Então, vamos lá pra... pra que é diet, né? Então, tá aqui as duas gelatinas, tá? E agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou misturar. Agora, você vai pegar, né, 80 ml de água, tá? E vai colocar aqui na sua misturinha. E vamos mexer muito bem de novo, tá? Olha aqui como ela já fica durinha bem rápido, tá? Essa aqui fica bem durinha muito rapidinho, tá, gente? Ó, olha a diferença. Olha. A diferença é com aquela outra. Mas vai dar certinho, vai ficar bem parecida, tá? E a mesma coisa. Vamos esperar 10 minutos aqui com essa massinha aqui. Vamos aguardar 10 minutos. Então, pessoal, já passou os 10 minutos. Olha aí como é que tá. Ó a textura, ó. Tá? Agora, você vai ligar o seu fogo e vai ficar sério. Um minuto cravado no relógio. Misturando na temperatura... No fogo mais baixo que tiver, tá? Então, vamos lá. O meu fogo baixo, ele é alto. Então, eu levanto um pouquinho a minha panela aqui, pra poder ficar mexendo aqui, tá? Então, vamos lá. Pronto. Passou um minuto, ó. Ficou bem aguinha, tá? E agora, você já vai colocar... Opa, meu fogo tá ligado. Você já vai colocar na forminha, porque já tá pronto, tá? 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 E vamos falar assim... Lorena, eu não tenho forminha, então não tem como eu fazer. Você pode pegar uma tampinha, alguma coisa. Eu vou pegar essa tampinha aqui, desse potinho aqui da Iaiá. E vou fazer aqui pra vocês verem que fica a mesma coisa. Depois, você corta do tamanho que você quiser, tá bom? Ó. Só você colocar, espalhar bem direitinho. Vocês viram que é essa massa aqui? Vocês vão ver uma diferença dessa massa pra outra, tá bom? Ó. E aqui ficou. Essa massa, ela não fica muito brilhante, tá? Dessa marca aqui. A da Royal fica bem brilhantezinha, bem transparente, tá? Essa é a diferença. Sobrou aqui um pouquinho. Rende muito, gente. Parece que não, mas rende demais. Rende muita coisa, muita balinha. Isso aqui é ótimo pra fazer, né? Em festinha de aniversário. Às vezes, você quer fazer do tema, você faz ela do tema, né? Do aniversário, do Mickey e da Minnie. É só você comprar a forminha e fazer, né? E fica bem bonitinho. Você pode embalar ou não, né? Fica a critério. Mas é muito bonitinha essa bala. Fácil. Acho ela bem fácil de estar fazendo. E simples. Olha pra você ver que simples que é fazer essa balinha fina, né? Fazer a nossa segunda receita, tá? Então, tá aqui a nossa massa, ó. Bem dura mesmo. E agora, vamos deixar ela aqui um minutinho de novo. Marcados no relógio, tá bom? Então, vamos lá. Vamos esperar ela dar uma... Essa aqui fica mais durinha, tá? Inicialmente. Acabou. Lembrando que não pode parar de mexer. Essa aqui é a diet, tá, gente? É de flamboesa. Olha pra você ver como que fica. Olha, pessoal, quanta balinha rendeu, olha. Tá? Com as duas forminhas, quanta balinha rendeu. Essa aqui eu, sem querer, deixei cair um pouquinho dessa massa aqui, tá? Daria pra colocar... Fazer mais uns quatro, tá? Mas, sem querer, eu deixei derramar ali na pia. E só pra mostrar a textura que já tá, gente. Olha aqui, ainda tem que ir pra geladeira, tá? Olha a textura bem firmezinha. Isso ainda tem que ir pra geladeira, tá bom? Então, vamos lá. Essa aqui, olha. Quanto já tá durinha. Vamos levar pra geladeira? Gente, referente à panela... Ah, isso grudou na minha panela. É só você colocar um pouquinho de água, tá? E colocar pra esquentar, pra soltar, ficar mais fácil de limpar. Dá pra limpar só esfregando, mas assim é bem mais prático, tá bom? Então, pessoal, já tem meia hora que tá lá a nossa balinha. E tá todo mundo doido pra ver como que ela ficou, né? Então, vamos lá pra me mostrar a textura dessa balinha. Essa forminha é aquela que é mole aqui no fundo, tá? Não necessariamente tem que ser dessa forminha, pode ser de outra. Você vai soltar do lado e vai empurrar um pouquinho, que ela já vai soltar, tá? Então, tá aqui a nossa balinha fininha, tá? Vou tirar todas aqui e venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês o quanto rendeu, olha. Rendeu essa quantidade. E essa quantidade aqui... Só que, como eu disse, esse aqui eu derramei ele, tá? Uma parte e comi um já. E aqui, o motivo que eu falei que vocês têm que deixar ele ficar bem certinho é esse aqui, ó. Agora, pra cortar, ele não arrebenta tão fácil, sabe? Pra ficar certinho e bonitinho, tá? Uma coisa que eu falei pra vocês, que vocês iam notar de diferente nessa massa, nessa marca de gelatina, é que essa marca de gelatina, ela dá uma grudadinha. Principalmente na parte de baixo, que fica assim, meio porosinha, olha. Ela gruda, tá vendo? E aqui em cima até que não gruda não, ó. Tá? Mas embaixo, tá? A hora que a massa se assenta, ela meio que fica... Dá pra vocês verem a diferença aí. Que eu até falei que é a da Royal. Ela fica mais brilhante. Já essa massa aqui, tá? Que é aquela da Eti, Doctoral alguma coisa. Ela não gruda, ela fica bem... Nossa, ela fica muito boa. E ela fica bem durinha também, com uma balinha fina. Essa aqui é a que eu mais gosto, tá? A marca é tanto pra fazer quando é diet. Todas essas gelatinas, você pode deixar ela na temperatura ambiente, que ela não derrete, tá? O que é muito bacana. Qualquer tipo de marca, tá bom? Essa aqui, como eu disse, ela... Por mais que ela é de 45 gramas, ela fica mais mole do que essa aqui. Que é a de gelatina de 12 gramas, tá bom? Então, vamos lá, que eu vou fazer o teste aqui pra vocês. De como ela fica durinha. Olha isso, gente. Eu tô puxando muito. Deixa eu segurar direito. Ó. Eu coloquei a unha pra ela poder se arrebentar. E fica muito bom. Mesma coisa com essa aqui, tá? Vou pegar uma aqui. Olha. Muito dura de se soltar, tá vendo? A da Royal ainda fica um pouquinho mais dura do que essa aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa balinha Fini. Tô aqui comendo. Porque é muito boa. Ah! Que delícia. É muito parecida, gente. Principalmente essa aqui. É muito parecida com a balinha Fini original. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o joinha. Compartilha pra todo mundo poder fazer em casa também, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!